Oi, oi, oi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Atila. Vim diretamente de Porto Velho, Rondônia, para bater esse papinho aí com vocês sobre o Zabix. Na quarta-feira, a gente conversou sobre a instalação desse ambiente doquerizado, no caso, orquestrado com o Docker Swarm. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o monitoramento dos containers rodando também em Docker Swarm. No meu exemplo, eu vou estar adaptado para essa situação, principalmente na parte de autodescoberta, mas nada que não possa ser facilmente adaptado também para qualquer outro orquestrador, enfim, ou sem orquestrador. Então, vamos lá, um pouquinho sobre mim. Eu sou o pai dessas figurinhas aí, Dudu e a Luísa. Sou assistente de TI no Tribunal de Contas do estado de Rondônia. E eu trabalho também com consultoria, sempre com foco em software livre. Tudo que o cliente pagaria para um fornecedor de software fechado, eu prefiro eu receber esse dinheiro e implantar com software livre. Entusiasta e sempre tento divulgar essa ideia e fazer outras pessoas comprarem essa ideia de software livre, que eu acho muito importante, tanto para o aprendizado, para o seu crescimento como profissional. Software livre te ajuda muito nesse sentido. Final de semana, geralmente eu estou tocando em algum bar da cidade para dar aquela desestressada. E sempre buscando aprender novas coisas, novos jeitos de fazer o que a gente faz, de um jeito meio comum. Minhas experiências com os ABICs. Meu primeiro contato foi lá em 2012, na faculdade ainda. Mas o meu primeiro case de sucesso, a minha primeira implantação em produção, foi agora, lá no Tribunal de Contas. E isso veio de uma demanda nossa lá, de começar a interagir os times de desenvolvimento com os de infra. e a gente tentar seguir esse caminho do DevOps. Então, a ideia nessa implantação, para mim, foi aproveitar que eu tinha uma demanda, uma solução para implementar, e usar essa implementação para aprender o jeito DevOps de fazer a coisa. Então, essa instalação surgiu como um microserviço em cima de um ambiente Docker orquestrado com o Swarm e com a replicação de disco em Gluster FS. E aí, a gente está utilizando ele para monitorar tanto a nossa estrutura convencional de switch, servidor, aplicações específicas, servidor de e-mail, enfim. Tanto isso quanto o nosso ambiente doquerizado. Então, aonde que os containers estão rodando, em qual host, quanto que eles estão consumindo, como é que está o status geral do host. Então, isso tudo a gente consegue monitorar também. E como o Zabix, ele é um agregador de várias funções, inclusive, no que interessa aos nossos gestores, várias visões administrativas, tempo de SLA, muita coisa você pode fornecer através do Zabix. Então, daí a importância de você monitorar os seus containers também através dele, que facilita a convergência desses dados. em uma mesma plataforma, em uma mesma solução. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o tribunal de contas, da nossa função lá. Como que eu aderi à cultura DevOps, como fazer o Zabix conversar com o Docker, como a gente configura o auto-discover para ele descobrir sozinho e apagar sozinho também os containers, aonde eles estão rodando e os recursos que eles consumiram. Como monitorar páginas web. Como gerar alguns mapas de forma simplificada e mais automatizada. E fazer alguns dashboards. E, por fim, uma listinha de afazeres que eu conto com todos vocês para a gente melhorar esse ambiente. Eu pertenço ao setor de tecnologia e comunicação do Tribunal de Contas. A nossa missão é prover tecnologia da informação e comunicação para todo o TCR de Rondônia e proporcionando os mecanismos que a instituição precisa para fiscalizar a aplicação do dinheiro público por órgãos públicos. Como que eu comecei no DevOps? Da onde que veio essa ideia de subir um ambiente trilhando o caminho DevOps? Até para aprendizado meu e para compartilhar com as outras pessoas. Que, inclusive, eu fico muito feliz que um amigo gerou até um TCC dele seguindo mais ou menos os passos que eu segui para ele e serviu também. Então, achei muito legal. Então, eu comecei a entender que o que eu sabia de repente, de uma forma isolada não tinha muita relevância no meu ambiente. Mas a partir do momento que eu interagia com outros setores outros micro setores dentro do meu setorzão de TI a gente tem os times de desenvolvimento banco de dados, infra então, a partir do momento que a gente começa a interagir e juntar o nosso conhecimento coisas grandes começam a surgir dali. Em seguida, eu vi que o trabalho repetitivo era um problema e que eu tinha que tratar qualquer trabalho repetitivo como problema e resolver isso. E, por fim, eu ia ter mais tempo para me dedicar a desenvolver melhor minhas habilidades e melhorar como profissional como pessoa enfim Com relação ao Git o GitHub eu vi que é o melhor meio de interação muita gente chama isso de rede social então, eu descobri finalmente que o GitHub é uma super rede social que você pode interagir com muita gente expor suas demandas solicitar melhorias enfim contribuir com a comunidade de uma forma mais ativa e aí eu passei a usar o Git para tudo para tudo que eu fazia desde uma simples apresentação um documento de Word qualquer coisa eu comecei a usar o Git e entender ali como é que funcionava essa ferramenta ler os fontes os scripts as instruções e começar a perceber quanta coisa que está ao nosso alcance assim de forma simples e fácil está escrito é só ler e com tudo isso contribuir ensinar enfim que dessa forma você aprende mais ainda e ainda ajuda os outros então vamos lá vamos para a parte que interessa fica aqui o agradecimento para esse cara aí o Monitoring Artist está lá o GitHub dele ele que fez o o o o componente dos ABIX que interage com o soquete do Docker e é um carinha que a gente precisa compilar para colocar ele em funcionamento lá com o com o nosso agente dos ABIX então para compilar ele a gente precisa dos fontes dos ABIX que a gente pode obter através do SVN com aquele comandinho ali é importante você compilar utilizando os fontes da versão dos ABIX que você está usando no meu caso é a 3.4 então eu peguei os fontes dos ABIX baixei algumas dependências para fazer a compilação com um simples apt-get ou se você estiver usando Red Hat CTS enfim se você tiver o I1 como gerenciador de pacote o comandinho está aqui embaixo também bom está meio para fora mas acho que dá para a gente seguir está no meu GitHub também depois vocês podem dar uma olhada ali em cima eu só estou entrando dentro do diretório o SR sources ABIX que é onde eu botei os fontes que eu baixei eu estou rodando o bootstrap dele e dando um configure ali preparando para a compilação do módulo que eu preciso em seguida eu crio a pastinha onde eu vou jogar o binário do módulo e entro nela e aí eu baixo os fontes direto do repositório do monitoring artist com wget mesmo e além do do fonte eu baixo o makefile dele também que já tem pronto em seguida eu dou um make e pronto o sabix módulo docker se vai estar criado e pronto para a gente mostrar para o agente do sabix e ele passar a utilizar bom agora aqui é a parte de instalação do módulo em si a gente compilou ele está pronto para usar compilamos de acordo com a versão do sabix que a gente tem instalado a versão do agente não é tão importante agora claro que você não vai usar um agente tão antigo mas o importante é ele estar compilado para a versão do sabix server é o mais importante então eu só criei um diretório ali dentro de etc sabix módulos e movi o meu módulo compilado lá para dentro em seguida eu só informei para o agente do sabix para ele carregar esse módulo através do parâmetro load módulo path apontando para o diretório de módulos e load módulo apontando para o nome do meu módulo compilado a partir daí reiniciou o serviço do agente do sabix está pronto para uso então vamos lá aqui eu vou passar bem por cima das telas de criação lá no meu github eu tenho o template pronto para isso com a autodescoberta com tudo convergido já bem bonitinho inclusive usando o template ele vai gerar o o host docker como um grupo e vai agrupar os containers que estão rodando dentro deles aqui eu só vou mostrar um a um como é que a gente como é que a gente gera mas no template tem eles todos convergidos inclusive é o template que eu utilizo em produção então vamos lá primeiro a gente cria uma regra de descoberta no host docker essa regra é para descobrir que containers estão rodando nesse host no meu caso eu utilizo swarmy então eles ficam flutuando uma hora eles podem estar no host um outro no dois enfim tem os seis nós lá eles ficam saltando nesses nós então por isso que eu crio uma autodescoberta passou um tempo se esse container para de responder o meu zabix apaga ele desativa e descobre ele em outro lugar digamos assim e aí atualiza meu mapa atualiza tudo que eu tiver vinculado com esse host então tá a chave para descobrir o container é a docker.discover isso aqui tem tudo na documentação do módulo quais chaves ele utiliza então eu só atribuí um nome falei que ele vai obter via agente dos abix utilizando a chave que o módulo me disponibiliza bom em seguida eu crio um protótipo de item que vai monitorar o status do container ou seja vai me dizer se ele tá up ou tá down para criar protótipo a gente usa o joguinho da velha no caso a chave é docker.up docker.up e utilizando hcontainer id por que ele usa o hcontainer id o h ele vai puxar o nome que você botou no seu container sem um h ele só puxa aquele id maluco que ele gera aquele negócio enorme então como fica mais compreensível pelo nome eu utilizo o h nessa hora de criar o protótipo aí o nome também bem intuitivo status aí ele vai mostrar o nome do container que ele descobriu e ele vai me dizer se tá up ou tá down ele vai retornar 0 ou 1 para os abix e aí os abix entendem isso como ligado ou desligado na verdade você entende isso nós entendemos em seguida a gente vai monitorar o uso de memória rss mesmo esquema lógico é a mesma um nome bem intuitivo apontando também para o nome do container descoberto e a chave docker.main a diferença é que a gente passa um parametrozinho a mais ali além do hcontainer id que é o nome a gente passa junto com ele o total underline rss que é um parâmetro para essa chave que está disponível no nosso módulo docker as outras partes da tela fica meio a critério de quem está configurando para agrupar os itens do template as aplicações enfim eu segui um padrão ali eu só criei uma aplicação docker mesmo só para ficar agrupadinho bonitinho em seguida a gente monitora memória cache isso tudo dos containers não é nada do host ainda o host você monitora da forma convencional então uso de memória cache mesmo esquema no nome chave docker main também a diferença é que o parâmetro que eu passo na chave é total underline cache também tudo isso eu peguei lá na documentação do módulo seguida o monitoramento da CPU que o container está consumindo quantidade de CPU que ele está consumindo mesmo esquema a diferença vai ser a chave a chave é docker ponto cpu nome do container parâmetro total então ele vai me passar o total de memória que aquele container específico está consumindo bom o resultado final vai ser esse aqui no nosso nos nossos protótipos de item utilização de CPU memória rss e uso de memória cache com essas chaves agora dá pra ver melhor como é que se passa a chave o template está aqui no meu no meu github nesse repositório os abix como você sobe os abix dockerizados eu também coloquei hoje tem lá um repositório chamado docker swarmy e tem o script pra você subir os microserviços que compõem os abix no meu exemplo está sendo orquestrada pelo próprio swarmy e agora vamos pra parte de monitoramento web que é uma parte dos abix bem interessante pra quem tem aplicação rodando aplicação web que a gente pode monitorar o url ver as métricas de tempo de resposta taxa de transferência se está retornando o status correto umas coisinhas bem úteis pra gente bom no meu caso no caso de várias pessoas vários órgãos a gente costuma colocar um front-end na frente um proxy reverso isso aí eu já eu já estou automatizando com o triathc que é um carinha que vale bem a pena vocês darem uma olhada depois principalmente quem usa container mas nesse dia específico que eu estava montando o slide eu ainda estava usando o Ingenx no front-end então eu estou monitorando aí quatro aplicações uma aplicação chamada perfil portal da transparência portal do servidor e estou no controle cada uma está com um passo configurado apenas que é os abix vai lá abre a página inicial se retornou o status 200 quer dizer que está ok está beleza e aí ele vê quanto tempo que ele demorou para abrir a página a gente pode configurar quantos segundos a gente tolera para considerar que está que está ok mesmo e os abix mantêm esses dados para a gente então nessa hora estava tudo ok no caso da aplicação perfil aqui é só um exemplo do dashboard que ele gera mostrando aí quanto tempo que ele qual foi a taxa de transferência primeiro e o tempo de resposta dessa aplicação vamos ver agora como é que a gente representa aqueles containers que a gente descobriu que a gente começou a monitorar como é que a gente representa eles em mapas bom você cria lá o mapa e você vai criar um elemento dentro do mapa aí para fazer de uma forma mais automática para eu não ter que criar para cada container um elemento até porque eles são dinâmicos eles vão sumir os containers vão morrer vão subir novos containers enfim os abix tem que descobrir isso e popular o mapa para mim automaticamente então para isso eu utilizo uma macro chamando o hostname do container que ele descobriu então a macro é host.name do grupo hosts do grupo de host docker que é um grupo que eu estou usando para agrupar os containers e eu estou atribuindo alguns ícones específicos aqui uma baleinha nadando se estiver tudo ok uma baleinha pegando fogo se estiver mais ou menos e uma baleinha afogada de cabeça para baixo se não tiver ok se estiver com problema então o resultado final é esse aqui nesse caso é para os meus hosts docker o container é o próximo então aqui eu tenho alguns hosts que estavam com sobrecarga de CPU ou memória ou qualquer outro problema então ele já me representa bem bem simples de entender que eu estou com alguns problemas baleinha pegando fogo lá e os outros com a baleinha ok bonitinha tranquilinha agora para representar os containers a lógica é a mesma só muda o agrupador o agrupador que eu estou usando é containers ok quando eu descobri lá quando eu criei a regra o protótipo dos containers eu apenas coloquei lá que eles seriam agrupados nesse grupo container no template vocês vão ver que tem um outro grupo que é o nome do host que aí ele puxa também através de macro aí o que ele faz a cada host que ele descobre ele insere os containers que ele descobre dentro de cada host e agrupa isso de forma dinâmica então vamos lá como os containers é a mesma lógica o resultado foi esse aqui então eu tenho meus containers com seus nomes e IDs que o swarm gera representados aí no meu mapa de forma dinâmica se eles morrerem eles saem do mapa se surgirem novos eles são inseridos no mapa automaticamente em seguida para facilitar mais ainda a visualização principalmente para o time de desenvolvimento para o chefe do time de desenvolvimento que é quem tem interesse em ter essa visão geral do ambiente eu criei esse dashboard nos abicos isso aí é a partir da versão 3 que ele teve uma repaginada está bonitão assim então eu criei eu botei um widget com o mapa que eu tinha criado aquele mapa dinâmico em seguida ao lado eu coloquei um widget de incidentes e embaixo eu coloquei um widget de status dos hosts então eu consigo ter uma visão bem ampla do que está acontecendo no meu ambiente dockerizado aqui também é um outro aqui já não é para container aqui já é para os hosts mas a lógica é a mesma eu consegui agrupar mapa gráfico consigo agrupar outros tipos de itens inclusive das ações que os abicos podem tomar se ele enviou e-mail se ele rodou um script para tentar corrigir sozinho o que você tiver configurado você pode botar no dashboard para que ele mostre o que já foi feito e aqui a lista de incidentes algumas coisas estão acontecendo como algumas baleinhas estão ali pegando fogo então quer dizer que tem incidente e na mesma tela eu já consigo saber quais são esses incidentes que ele já me mostra aqui embaixo tanto a severidade se foi tomada alguma ação quanto tempo está ocorrendo o incidente então esse dashboard ficou bem bem bacana bem informativo aqui um outro dashboard mais completinho dessa vez com containers e aquele monitoramento web que eu criei anteriormente eu também consigo colocar ele no widget aqui então ele me informa qual é a aplicação que está me dando problema apesar de eu não ter um problema visível a nível de container eu consigo saber se a aplicação está demorando para responder se ela não está respondendo enfim isso tudo na mesma tela também e aqui a lista de ações naquele caso ali ele tinha mandado um e-mail o Zabix tinha mandado um e-mail informando o responsável sobre o problema acontecendo uma listinha de coisas a fazer para melhorar esse ambiente seria primeiramente conseguir agrupar dados históricos do microserviço independente do status da instância ou seja se o container morrer mesmo que o Zabix substitua ele no mapa enfim a parte de visualização continua sendo dinâmica porém os dados históricos alguns dados históricos a gente precisava conseguir preservar por exemplo sei lá quantas vezes o container está morrendo no dia enfim o que for relevante para vocês como o nosso ambiente do microserviço é pequeno de repente para a gente pode ser interessante saber se o meu container está morrendo muito o que está causando se está estourando memória o que está havendo se o container está morrendo então conseguir agrupar esses dados históricos é uma das coisas a se fazer de repente saber o tempo de vida dessa instância desse container gráficos de instanciação quantas vezes ele morreu e foi instanciado novamente novas triggers sobre que tipo de problema que a gente precisa monitorar novos itens claro identificar automaticamente o microserviço no container da mesma forma que eu consigo fazer o triath que gerar a regra de front-end automaticamente quando eu subo um container passando uma label lá como que a gente faria isso no caso dos abics para ele se for uma aplicação web por exemplo ele já gerar o monitoramento web então essa seria uma ideia que eu já coloquei ali embaixo sugestões perguntas a gente tem bastante tempo aí e também eu convido vocês para olharem lá o github se quiserem contribuir por lá também voltar por aqui enfim muito obrigado